Hoje ser diferente é um novo normal. Maurício Bevenuti, um cara que é extremamente focado nessa linha da tecnologia, da inovação. Foi um dos sócios da XP Investimento, ele abriu mão disso para dedicar a vida em todo esse futuro com alguns sócios. Ele abriu a Startse, que é uma comunidade, um movimento de pessoas que querem fazer a diferença, que pensam fora da caixa. Escreveu dois livros importantíssimos para quem gosta de inovação, que é incansáveis e audaz. E ele coloca muito como é que vai ser o mundo daqui 3, 5, 10, 20 anos e a gente começa a fazer uma reflexão. Cara, será que a gente está no caminho certo? Começa a questionar. A gente tem que questionar desde sempre, né? Só que a gente começa a questionar quando a ficha começa a cair, quando alguns sinais começam a aparecer. E aí ele faz esses sinais aparecerem da forma mais eficiente possível e passa grandes ensinamentos. Brigadaço por essa lição que você transmite para a gente e para milhares de pessoas. se você está realmente impactando o mundo. Tamo junto, forte abraço, compartilhe aí. Valeu!